Simone conseguiu um trabalho temporário no Natal, mas com contas a pagar, ela não queria deixar o emprego. A resposta veio há poucos dias e ela conseguiu continuar na empresa. Agora já faz novos planos. Meus planos é eu comprar minha casa, porque eu não tenho casa ainda, eu moro de aluguel. Estima-se que na Páscoa cerca de 60 mil pessoas foram contratadas para serviços temporários. No Natal, o número dobrou. Foram mais de 120 mil empregados. Os dados são da Associação Brasileira de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário. Assim como Simone, vários empregados sonham em continuar no serviço. E uma portaria do Ministério do Trabalho simplificou o processo de prorrogação do tempo de emprego temporário, de três para seis meses. Mas a necessidade de extensão do contrato deve ser justificada pelo empregador. Com a nova legislação, o processo passou a ser feito integralmente pela internet. Na verdade, ela facilita o acesso das empresas a esse pedido de prorrogação do contrato temporário. Ela digitaliza todo o procedimento, não há mais papel. A empresa se cadastra, faz o pedido eletronicamente, por meio de um sistema chamado CIRET, que é no próprio sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, www.mte.gov.br. A empresa entra, dá um ícone fácil e cadastra e faz a solicitação. A portaria prevê também que a partir de 1º de maio, as empresas que mantêm empregados temporários vão ter que informar ao Ministério do Trabalho e Emprego mensalmente a quantidade de contratos assinados nesta condição. E quantos foram prorrogados no mês anterior. Os dados vão servir para estudos sobre o mercado temporário de trabalho e também vão facilitar a fiscalização trabalhista.